Tribunal Superior do Trabalho decide que recursos de empresa de transporte deve retornar à primeira instância para que uma testemunha tenha oportunidade de falar. Uma representante comercial da empresa pretendia receber o pagamento de diferenças salariais e horas extras, entre outras parcelas. Em defesa, a empresa alegou que, com a rejeição da testemunha, ficou impedida de comprovar a veracidade das alegações, de modo que o juízo de primeiro grau havia cerceado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, no entanto, concluiu que, embora tenha protestado na audiência contra o indeferimento das provas que pretendia produzir, a empresa havia concordado com o encerramento da instrução processual ao não fazer referência a isso nas razões finais. Desse modo, teria ocorrido a preclusão, perda do direito de se manifestar no processo por não o ter feito na oportunidade devida. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o ministro Douglas Alencar, o artigo 795 da CLT estabelece que a parte deve alegar a nulidade na primeira vez em que tiver de falar em audiência nos autos. Assim, a quinta turma determinou o retorno dos autos à vara do trabalho para que reabra a instrução processual e prossiga no julgamento. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto